Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. Olá, boa tarde você de todo o Brasil, estava nos esperando? Aqui estamos nós, Bob e Ligia, para mais um Missão Impossível, esperando a sua história, tem conselho da missão, o endereço missão.com.br, minha castanha, dê oi para nossos ouvintes, gata, vamos trabalhar? Vamos? Quarta-feira, 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 tenho missão, amor e brincadeira, tchá-tchá-tchá, é quarta-feira, quarta-feira, tô cheirosa, quem sabe gostosa, o programa é de primeira, quarta-feira, conta a sua história, gente, manda o seu e-mail, fala da conclusão, que a gente tem a solução, conselhão, tá animadão. Missão Impossível, Jovem Pan. É a Missão Impossível, Jovem Pan, e é hora de mais conselho, conselho de agora, narrando a treta, tem treta. Olá, galerinha, boa tarde, lindos, amo vocês, estou sempre ouvindo Missão, sempre que possível, me chamem de G, por favor, tenho 35 anos, um filho lindo de 8, sou muito batalhadora, Ariana, 1,70, linda por sinal, tá, sou bonita, fui casada 13 anos com o pai do meu filho, estou há 6 anos separada, mas ainda não consegui esquecer o fim, apesar disso, conheci o mar, de 32 anos, um homem sem filhos, sem jeito nenhum com crianças, festeiro, porém de bom coração, fui me empolgando e depois de 3 anos de namoro, fomos morar juntos em novembro e rapidamente compramos uma casa. Minha família nunca gostou do jeito dele, mas continuamos. Comecei a fazer um curso e minha irmã mais velha passou a ficar conosco um tempo, cuidando do meu filho. Com isso, passou também a ver mais de perto os defeitos do mar, e aí começaram as implicâncias. Marvado. Certo dia fomos para um show, eu, ela e o mar, mas por uma discussão boba, ela jogou cerveja na cara dele e ele revidou, acabou derrubando ela no chão e deu um pontapé. Consegui acalmá-la para não dar queixa e ela foi embora para a cidade dela. Porém, o problema ficou em meu coração. Ela começou a me ameaçar, dizendo que se eu não terminasse com ele, falaria tudo para o pai do meu filho tirar o filho de mim. Pedi ao mar um tempo, mas também não quis aceitar. Acabei saindo de casa, vindo morar na casa do meu pai. Coloquei a casa à venda para devolver a parte dele e meu filho foi morar com o pai, porque é que ficaria longe da escola. Enfim, toda essa reviravolta me afastou de tudo, meu filho, minha vida. Hoje estamos afastados há três meses, sinto muita falta dele, apesar do ocorrido com minha irmã. Tenho medo de voltar e ela contar tudo para o pai do meu filho. Por favor, me ajudem. É tão ruim ter que recomeçar. Ah, a implicância da minha família por ele é porque já usou drogas, mas foi no passado. Hoje é outra pessoa. Ela ficou machucada e não perdoa. Poucas pessoas sabem o que aconteceu de verdade, pois apenas disse que me separei. Quero minha vida de volta. Minha irmã fala que se eu ficar com ele, conta para toda a família que ele bateu nela e todos ficarão contra mim. Não tenho forças para lutar por esse amor, por favor. Se minha história for para o ar, me respondam, porque nem sempre consigo ouvir o programa. Ok. Foi casada há seis anos, separou, conheceu o mar, certo? Mas o mar era festeiro, tal, a família não curtiu muito a fuça dele, mas ela foi morar com o mar. Não tendo quem cuidar do filho dela, a irmã foi cuidar, ajudá-la a cuidar do filho. Aí... Ela brigou e bateu nela. Numa festa, num show, eles discutiram, a irmã dela discutiu com o mar e ele bateu nela no show. Pra mim a resposta tá na última frase, como é ler aí. Cadê qual que é a última? Não tenho forças para lutar por esse amor. Que ótimo, você não vai lutar por ele, não vai lutar pelo próximo. Não tem o que pensar, o cara bateu já na sua irmã, ele bateu numa mulher, sua irmã, já era. Casa caiu para o lado do cara. Acabou. Não tem o que fazer. Senão, você tem que ver que aí o problema tá em você. Mulher de malandro. Vai gostar de um cara que bate mulher? Na sua irmã? Tem defeitos e defeitos. Coisas que são perdoáveis, coisas que, sabe assim, você pode até perdoar, mas não vai conviver com esse cara. Você passou do limite, amiga. Cruzou ali o arco-íris e não tinha pote de ouro. Agora, ô Gê, uma... Acima isso, né? Essa minha frase foi tipo de São Tomé das Letras. Mas tá bom. Ô Gê, agora tem uma outra coisa aí também que você pediu. Você quer de volta ter sua vida normal e seu filho. Então você tem que... Você tem que morar num lugar e levar o seu filho. Exato. Só. Simples assim. Ninguém vai dar o filho pra outra pessoa que não seja pra você, que é a mãe do cara. Isso, esse cara aí, ó, pipino à vista, amiga. Você tem alguma dúvida que vai rolar confusão de novo se voltar? Já era e ainda teve os problemas e isso e aquilo. Tem dó. Que mais? Quer que bata no C, pra você ter certeza? Não, né? Precisa não. Não tem o que pensar nesse caso. Só falar tchau. Que bom que você não tem forças pra lutar, porque senão é pra você lutar mesmo. Missão Impossível. Jovem Pan. Alô, alô, Missão Impossível. Alô? Alô? Quem é? É o Caio. Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Bob? De onde você fala, Caio? Eu falo de Goiânia. Oh, coisa boa. Quente. Não, mulher bonita, fazenda, sertanejo. Dupla sertanejo. Empadão, Pirinópolis e por aí vai, né? Isso tudo. Coisa boa. Isso tudo. Quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 22 anos. 22 anos. 22. Na fro da idade. Na fro da idade. Aprontando muito, né? Não, eu sou um cara bem quieto. Sério? Sério. E como que você é? É, pras mulheres saberem. Ou os homens, não sei. Como é que eu sou? É, amor. Altura, peso, seios, fáceis. Tenho uns com 85 de altura, 70 quilos, tamanho do pé 42. E os seios? Tem aquele biquinho pequenininho ou largo, tipo uma moeda, tipo do Bob? Não, ele é pequeno. O seu peito é um dos peitos mais horrorosos que eu já vi na vida. Não, sério. Tá, é bonitinho. Se tem um defeito seu, é o peito. Tá, eu vou fazer nudes pra galera. Eu vou tirar um foto do peito do Bob, vou fazer meus stories. O que você faz da vida, Caio? Eu estudo e trabalho com logística. Tá estudando o quê? Engenharia mecânica. Muito bem, garoto. E o que que houve no alto dos seus 22 anos? Qual que é o problema? Eu tô com uma indecisão. Meio confuso com a relação que eu tô tendo. Eu tô tendo, eu tô tendo. É uma relação que ela é a distância. A distância? Isso, e é muito longe mesmo. Eu tô de Goiânia e a moça é de Manaus. Mas peraí, tá no virtual? Vai gastar passagem, hein, filho? Não, não. Tá no virtual, mas eu já fui lá ver ela e ela já veio aqui me ver também. Ela é de Goiânia, só que ela estuda em Manaus. E há quanto tempo vocês estão nessa? Como vocês se conheceram? Como a gente se conheceu, eu já tinha dado uns beijinhos nela quando eu tinha um solo, 13 anos de idade. Ah, que ela é de Goiânia. É ele, né? Já passou o rodo, minha irmã. Aí depois passou os anos e eu fui reencontrá-la nesse início de ano. Aí a distância acabou ficando, eu conheci a família dela, ela conheceu a família minha. E rolou tudo que tinha que rolar. Conheceram suas respectivas famílias? Como que é a sua sogra? Você sabe que tem que ver como que a sogra é pra ver como que a mulher vai ficar, né? Ela é uma sogra muito boa. Não tem nada que reclamar dela, não. É bonita a sogra? A sogra tá com tudo em cima? Tá com tudo em cima. Você pegaria a sua sogra? Não dá pra falar isso, meu irmão. A galera falou que pegaria a sogra. Não, não falei isso. Sogra boa, igual cerveja, gelada em cima da mesa. É brincadeira. Ô Caio, mas e aí? Você falou toda uma dúvida. Qual que é a dúvida? Ela tá em Manaus, trabalhando. Você tá em Goiânia, ok. Aí você falou à distância e tal. Qual que é o problema aí todo? É porque eu não tô conseguindo ficar longe dela, entendeu? Eu queria ficar perto dela. Que lindo! Um homem quando fala que não consegue ficar longe da mulher, a gente já cai de amores. Ó, então vamos de música? Daqui a pouco a gente continua com você, peraí. Estamos de volta com o Caio, de 22 anos, de Goiânia, que gosta de uma menina de Goiânia, mas que mora em Manaus. E falou que não consegue ficar longe dela. Bendita a internet, se não é aquela musiquinha. Acho que é do Chico Buac, né? Vai trabalhar, vagabundo, entendeu? Vai ter ônibus, vai ter avião, é carinho pra ir lá, não é? É caro. E aí? E aí, eu queria que vocês não dessem algum conselho. E, se possível, no final, eu vou falar com ela, falar o quanto eu gosto dela. Você quer uma luz? Tem quanto tempo mesmo que tá rolando isso? Pega-pega? Não entendi. Tem quanto tempo que vocês estão nesse esquema? Desde janeiro desse ano. Então já temos aí quantos meses? Já. Nove. Nove. Nove meses. Ó, qual que é o seu signo? Capricórnio. E o dela? Ah, o dela é... Ela fez aniversário em setembro, eu não sei qual que é o signo dela. Deve ser virgem, no signo. É virgem, acho que é virgem. Ó, eu tenho uma ideia pra você. O negócio é o seguinte, meu amor, você é um capricorniano. Qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você vai conseguir. É... Dez meses é muito, mas ao mesmo tempo é pouco. Ela mudou de Goiânia pra Manaus por causa de quê? Por causa de quê? Estudo, ela estuda. Estuda medicina em Manaus. Então? Você toparia morar lá? Eu já pensei nessas possibilidades. Aí você faz o quê aí? Eu trabalho e tô formando engenharia mecânica, né? Mas pra mim, de ir pra lá, acho que eu tenho coragem de fazer isso. Bom, eu acharia sensacional, porque eu amo Goiânia, mas Manaus pra mim é vida. Eu adoro calor, adoro umidade, adoro a comida de lá, adoro as pessoas. E se você chegar pra conseguir, pra ralar, as coisas eu acredito que funcionem. É... Eu acho que vai ter que ser uma decisãozinha sua, no individual, de... De ver o tanto que você quer. Vocês querem muito, tão morrendo de saudade, vai. Vai sim. Quem sabe construir uma coisa. Pelo jeito, vocês dois são sérios, entendeu? Você é um capricorniano, que estuda, que tá fazendo suas coisas. Ela é uma menina, ninguém escolhe fazer medicina pra brincar, né? Claro. Então... Acho que vocês podem ter um futuro lindo pela frente. Eu gostei dessa história. Põe fé. O que você acha, Bob? Eu acho que dá pé. Porém... Não, eu tenho uma ressalva aqui. Vocês, por exemplo... Quanto falta pra você terminar, se for o Max? Você falou que tá quase se formando. Esse ano. Então pronto. Eu acho que você se organiza pra vocês irem passar as férias lá, sei lá, viajando por ali. Ah, é a Amazônia. E vai morar lá. Aí você vai tá formado, completou os estudos, não é? É mais fácil. Sim, sim. Chega lá no emprego. Então é isso. Acho que não tem problema. Vocês estão se encontrando de quanto em quanto tempo? Apesar da distância? A cada dois meses. É. Eu voltei de lá, acho que tem 15 dias. E já tá louco pra vê-la de novo, né? A gente tá vibe central, tá? Tá rolando a coisa. Então, Caio, é isso. Eu acho que é o mais sensato, né? Se forma e daí você vai falar. E agora a gente vai de música e vamos ligar pra ela na volta pra saber a voz. Imagina, a gente liga ela. E qual que é o nome dela? Aline. Aline. Top Term. Então tá, a gente já volta. Faz de novo. Top Term. Jovem Pan. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Jovem Pan. É o Missão Impossível. Jovem Pan. Caio lá de Goiânia, 22 anos. Com Aline. Solove, solove. Que tá em Manaus. Solove, solove. E aí ele tava na dúvida. Peraí que eu preciso saber uma coisa. O que você tá rindo aí, Chiro? Qual que é? A Aline está em Manaus, ele está em Goiânia. E aí o mais sensato que nós falamos aqui é o seguinte, né? Ele tá se formando, se forma esse ano e depois vai pra Manaus, já que ele não está aguentando de vontade. Eles se encontram de dois em dois meses e agora vamos ligar pra Aline. Certo, Caio? Certo. Bonitão. O cara aqui quer pegar a sogra. Alô? Alô, An? Oi. Aline? Sim. Ivel, Ivel, Ivel. É o Missão Impossível. Aline, gatinha. Oi? E Aline, manhosa, eu ligo pra você lá no Missão. Tamo no Missão Impossível, na Jovem Pan, falando de amor, de você. Não é você, que é Aline, estudante de medicina, virginiana. Ai, Aline. De novo. A Aline vai nos deixar na mão? O cara. Ela conhece o programa, Caio? Eu não sei, acho que não. Ah, então eu acho que não devia casar com ela. Também acho. Que é uma pessoa que mora em Manaus, não escuta o Missão, ainda desliga na nossa cara. Suspeitei. Não vou operar mais com ela, minha verruga. Vamos tentar mais uma vez. Qual área da medicina que ela está estudando, fazendo? Eu não entendo, desculpa. Em qual área da medicina ela está? Ela está indecisa ainda, não sabe. Muito bem. Caio, a última chance, senão você deixa um recado pra ela, tá? Depois você pede pra ela ouvir o programa. Tá bom, gato? Tá, eu queria. Tá bom. Caio. Oi. Não, não, não tá atendendo mais. Bom, é com você. O espaço é seu, pra deixar o seu recado pra Aline, que em breve você estará indo pra Manaus. Vai lá. Eu, Aline, eu queria falar o quanto eu gosto de você e realmente tá difícil ficar longe de você e eu quero te ver logo. É isso que eu tenho pra falar. Qual que é o final que eu não entendi? Quero te ver logo. Ah. Eu quero te ver logo, isso. Eu acho que vocês devem hoje abrir o computador e só Deus sabe. Sim, ah, sim, sim. Ó, gente, a gente liga pra ela depois de novo. Uma pena ela não ter atendido, mas acho que vocês vão, vai dar samba isso aí, tá? Tá bom. Um beijo, faça amor, não faça guerra. Obrigado, tchau. Um abraço, Caio. Até mais. Até mais. É hora de mais conselho aqui no nosso, no meu, no seu, no nosso Missão Impossível. Bob acaba de ganhar o seu vale, passe a um no RH. Essa frase era muito usada, nossa. Servimos bem. Para servir sempre. Ferida no coração. Liga pro Missão. Problemas na cabeça. Missão, não se esqueça. Eu adoro todas essas. Vamos lá pro conselho. Tá bom, né, Bob? Onde você fica fazendo esse seu serviço baixo de jogar a bomba no meu colo. Traidor recorrente. Aí. Tá. Você tá lendo no espelho isso, né? Porque é uma traição. Olá, tem uma história incrível para contar pra vocês. Mais ou menos. Tive um relacionamento de um ano e nove meses. E no início da relação, ocorreu tudo errado. Primeiro, que era o famoso namoro ioiô. Vai e volta. Nesses términos, ela descobriu que eu cheguei a ficar com algumas meninas. O problema é que no dia seguinte eu já voltava implorando pra voltar com ela. Teve uma vez que terminei e fiquei com duas. E ela só soube porque investigava meu Facebook. Chegou até hackear-me. Ela perdoou. Mas depois disso, bem mais pra frente, ela descobriu que eu a traí novamente. Através de um outro hack no meu Insta. Mas no nosso relacionamento, estava ruim. E ela não me dava carinho, beijo e quase não havia sexo. E então, não vou justificar que minha traição foi falta de caráter. Mas foi algo que me incentivou a fazer essa nossa relação que já estava fria. Eu fiquei igual a cachorrinho correndo atrás dela, insistindo pra voltar. Ela voltou por dó, como ela mesma disse. Ela nunca mais foi a mesma e carreguei água na peneira pra ela. Pra tentar reconquistá-la. Porém, depois de sete meses, voltaram as brigas, ciúmes da minha parte. Porém, voltou aí o ioiô. Quando fui pedir pra voltar, ela não quis mais. Enfim, depois disso, insisti. E ela acabou chamando até a polícia. Pra que eu não a perturbasse mais. O que eu faço? Eu a amo. E aí? Tem um meme que colocam na internet que é assim. Alguém tem que parar o fulano. Tipo, tem a novela das oito. Tem aquele povo com o cabelo cortado horrível, né? E aí juntaram as fotos de todo mundo falando, alguém tem que parar esse cabeleireiro. Então é tipo isso, alguém tem que te parar. Porque você viu como acaba? Até a polícia, meninas, chamou. O que você quer? Quer contratar alguém pra te dar um cacete? Pra te dar uma surra? Sabe? Tem não é não. É aquele negócio de eu falar a campanha do não é não. Que eu ainda ri aqui, brinquei tanto falando. A gente tem noção? A beira do caos que a gente chegou, tem que ter uma campanha falando que não é não. O que precisa mais explicar do que falar não? Ela não quer voltar. Uai, você vai ter que lidar com isso. Do jeito que você quiser. E acorda, você é jovem. Não entra nessa. Você vai ter um bilhão de coisas pra fazer. Vai gostar de 500 outras meninas. Fica mendigando essa menina? Ela te pôs numa cilada. Ela te manipula, né? Como você tá ali pedindo, pelo amor de Deus, o tempo inteiro. Você tá gostando de ser maltratado. Mas gostando de ser maltratado? Tem aquele povo lá, os masoquistas, pôs nas roupas de couro. Pelo menos é mais divertido. Mas já começou errado esse relacionamento deles, né? Porque ele já começou traindo, aí ela tava fria. E eu só te desculpei que eu vim no dó. Depois vai e volta, vai e volta. O que é isso, gente? Relacionamento é pra deixar a gente seguro, mais forte, feliz. Sua mulher tem que te amar, te cuidar, te respeitar, te admirar. Te lembrar dos seus pontos fortes. Claro que, tipo, na real, várias outras vezes, né? Ninguém vive só de elogio nessa vida. A gente toma uns expor necessário. Mas isso. E você é pra ela o mesmo. Relacionamento tem que ser pra compor, somar, crescer. Senão, a gente arruma outro. Não tenha medo, tá? Porque do mesmo jeito que dá ruim pra você, dá ruim pra todo mundo direto, né? Às vezes. E você acha que todo mundo faz como? Não se relaciona pra sempre? Não. Aí a gente vai até achar alguém. Se mandar alguém perder o emprego, nunca mais vai trabalhar? Não, vai arrumar outro emprego. Gente, a vida é vida que segue, entendeu? Na real, na real, se você tiver muito deprê, pensa o seguinte. O bom é não tá doente. Nessa vida, você tem saúde, já tem tudo. E tem uma frase que eu vi um dia que eu adorei, que é, fala assim, quem reclama, demonstra estar 100% desconectado. A gente tá 100% no lucro. Imagina a gente pegar lá 90% dos países da África, ou vários outros países, ou 90 cidades e regiões espalhadas do Brasil onde as pessoas estão com muita fome, morrem disso. Não tem água com aná, tem esgoto, tem nada. É humilhação, raiva e fome o dia inteiro. Saber que alguém que tem casa, comida, colégio, faculdade, nananana, tudo legal. Ah, mas eu não tô dando conta, porque fulano não quer me namorar. Vai dar conta sim! E aí chegou no ponto dela chamar a polícia, parou, né? Você não tá enxergando. Vai fazer o quê? Então parou. Cadê a gratidão pela vida? Seu menino aí, área, já deu o que tinha que dar essa história? Beijo. Missão Impossível. Jovem Pan. E após histórias, casos, aqui termina mais o Missão Impossível. Amanhã tem mais. Esperando a sua história, tá? Missão... Chora! Vai terminar! Vai terminar! Mas amanhã... Vamos voltar! Não precisa chorar! Amanhã vai ter mais! Cinco da tarde! Olha, manda bem, hein! Então deixa eu acabar de dar o endereço. Missão arroba jovempanhafm.com.br Esperamos vocês aqui amanhã, cinco da tarde, horário brasileiro de Brasília. Você ouviu Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes. Fernandes.